Saudações a todos, estamos aqui no Meteor, no comando do Meteor 28460, o motorista carreteiro profissional Wellington. Pessoal, estamos aqui num trechinho urbano, pessoal, um trechinho mais pesado, só para filmar para vocês aqui o comportamento da transmissão ZF Traxon, 12TX 2624 TD. Quinta marcha, estamos subindo aqui, ela tem um comportamento muito bacana, a estratégia de troca é muito legal. Então, para quem não acompanhou os outros vídeos, esse caminhão aqui está equipado com motor MAN, é um motor MAN D2676 LF94, 460 cv a 1.800 rotações por minuto, torque máximo de 2.300 Nm, entre 950 e 1.400 rotações por minuto. O eixo traseiro, o eixo traseiro MAN HY1350, com a relação de redução 2,85 para 1. A configuração estradeira propicia bons números aí de consumo de combustível. Já já visto que em velocidades de cruzeiro, você mantém o motor em rotações mais baixas. E o segredo, pessoal, da condução econômica em trechos como esse aqui, é sempre você subir de forma tranquila, sobrando pé. Procurar quando tiver uma lombada, assim, um trecho de muita lombada, né, entre uma lombada e outra, evitar embalar muito, usar o máximo possível os recursos, frenagem auxiliar. ZF Trax, são muito rápidas as trocas de marcha. Agora com sensor de inclinação. As reduções são feitas ali entre 1.100 e 1.000 rotações por minuto, né, as reduções. E ali, pessoal, vocês veem os dois LEDs mais fortes ali, entre 1.000 e 1.200 rotações por minuto. Ali é o seguinte, pós-marcha definida em subida, a rotação mais econômica, fica dentro daqueles LEDs verdes mais fortes ali, tá? Então, pra quem trabalha com meteoro aí... Quando vocês tiveram uma subida, pós-marcha definida... Aquela marcha onde você está sobrando, subindo, né, com sobra no pedal do acelerador, as rotações com maior economia ficam dentro daqueles regimes ali, ó. Dos LEDs verdes mais fortes ali, eles acendem com maior intensidade, tá? Não sei se vocês viram aquele momento em que o Contagiros acendeu os LEDs fortes entre 2.000 e 2.200 rotações por minuto. O que é aquilo, pessoal? Ali é aquela condição que você usa o freio motor, tá? Ele está mostrando pra você... E você pode aproveitar aí, ó, a potência de frenagem dentro daqueles regimes de rotações onde ele entrega seus 410 cavalos de força de frenagem com rotações mais elevadas, tá, pessoal? E aqui, ó, as F-Tracs estão trabalhando, ó. Oitava marcha. Uma leve subida aqui, manteve ali uns 1.400. 1.300, ó lá, pessoal, tranquilo. Agora vamos utilizar o freio motor, terceiro estágio. Sétima marcha. Mostrar o pé do motor, ela está usando o freio de serviço. Apenas o freio motor. Aqui a previsão também, né? Na hora de entrar aqui nas rotatórias, a previsibilidade é importante para que você adentre a uma velocidade compatível. evitando paradas desnecessárias, né? Olha o trânsito. Olha a parada obrigatória, o rapaz parou. Até agora, só o freio motor. Vamos sair agora na rodovia. Traxon. Trabalhando aqui, ó. Oitava marcha, 1.100 rotações por minuto. Vai fazer uma marcha, fez, ó. Vai fazer outra, fez outra. Ela é muito rápida nas trocas, tá, pessoal? Como ela tem sensor de inclinação, ela permite ir um pouquinho mais, ó. Estamos subindo. Aí o pessoal pergunta, poxa, mas ela permitiu ir até um pouco, sim. Tem sensor de inclinação, você subindo. A transmissão permite que você vai até uns 1.600, 1.700, dependendo da condição, até 1.800 rotações por minuto. Para que no momento da troca, ela caia em regime de rotações que você possa aguentar a marcha seguinte, tá, pessoal? E agora é buscar a velocidade cruzeiro, que no caso aqui depende muito do preço. Tem preço que é 60, 80, enfim. Procurar administrar essa velocidade cruzeiro. Então com essa nova estratégia aí de troca de marcha das EF-Tracks, ó. O motorista só vai interagir em alguns momentos, né? A transmissão está muito, muito precisa. Trocas de marchas bem rápidas. As trocas com estratégias para otimizar mesmo o consumo de combustível. Acabou de fazer para a décima aqui, começou a subir. Agora vai começar a descer de novo aqui, pessoal. Olha os LEDs verdes aqui, ó. acendendo naquela faixa do freio motor, tá? Depois vai apagar. Apagou. Se acelera, ele apaga. E aí Amém. Amém. Acalmando os ânimos aqui no freio motor, pessoal, tá? Malpé, descida. Freio motor, terceiro estágio, décima marcha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, se você utilizar os recursos aí do caminhão corretamente, o empresário ele vai postergar por muito tempo aí as intervenções do sistema de freio. Apesar de haverá uma grande durabilidade aí das bonas, né? E numa eventual frenagem de emergência você está com seus freios mais eficientes, né? Porque quando você tem uma temperatura menor, você tem uma eficiência de frenagem maior, tá? Aqui é aquele típico tobogã, né, pessoal? Descida e subida. Qual a estratégia? Se a descida for curta e você está abaixo da velocidade permitida, né? Então você tem que descer aproveitando e dar uma ajudinha no pedal do acelerador. Aqui não é o caso, porque aqui nós estamos já a consumo zero, né? E vai até segurar no freio motor aqui agora para não exceder o limite da velocidade. Mas se a descida for curta, o que você faz? Você ajuda a embalar para que você possa atacar a próxima subida com o máximo de embalo, tá? Então vamos atacar a subida aqui agora. Décima segunda marcha. Vai dar um pouco mais de carga no pedal para encher o turbo compressor. Olha o contagio. Vamos lá. Agora é a estratégia. A gente põe no manual. Para mim, se ele não fazer marcha, ó, já teria feito. Mas vamos ver. Vamos ver se o torque sustenta aqui, ó, pessoal. Está sustentando, está sustentando. Já teria feito uma marcha. Aí, ó. Vencemos em décima segunda marcha. Está mostrando ali que tem três setinhas para baixo, que eu tenho três possibilidades de redução. Mas olha só. Olha o torque aqui, ó. Os 2.300 Nm a 950 RPM se manifestando aqui. Evitamos uma troca de marcha. Aumentamos nossa velocidade média. Lembrando que no final do topo aqui da subida, ele deu uma aliviada no pedal do acelerador, tá? Agora, o que a gente faz? Passou de missa aí, não tem perigo de trocar. Volta aqui, ó. Põe para dentro o anelzinho. Automatizado. Por quê? Porque agora, se entrar o eco-home, né? Dependendo da condição, ele deixa entrar o eco. Não descendo aqui, porque... Quando você está descendo dessa forma aqui, pessoal, o eco-home não é interessante, tá? O interessante é consumo zero. Consumo zero você só obtém quando você está no caminho engatado, tá? Mas estando no automatizado, pegando uma situação... Ó, entrou em eco agora. Aí a turma fala assim, ah, mas o eco-home tem consumo de marcha lenta. É, pessoal, ele tem um consumo de marcha lenta, só que ele mantém, né? O embalo do caminhão por mais tempo. Porque quando nós estamos numa velocidade dessa aqui, nós temos resistência aerodinâmica, resistência rolamento, tá? E a própria resistência da desaceleração natural do motor. Estamos falando do motor 12.4 litros, né, pessoal? Então quando você tira o pé do acelerador, a própria frenagem natural do motor, não? Então isso acaba segurando o caminhão somado a todas as resistências que nós temos aí, tá? E tem gente que pensa que condição econômica é você andar muito devagar. Não, a condição econômica é você andar na velocidade de economia e respeitando também os limites da via. Eles respeitarem em primeiro lugar as regras do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Entrou em Eco, pessoal, novamente, ó. Estamos em Eco Roll. E um outro grande segredo da condição econômica é você administrar a sua velocidade cruzeiro. Por exemplo, chegou em 80, ele vai acelerar novamente, ó. Já já ele acelera novamente. Se baixar de 80 ali é porque não baixou ainda. Chegou em 80, ele acelerou. Pra quê? Porque pra você recuperar, né, abaixo de 80, pra recuperar pra 80 por hora, você gasta mais combustível do que você tivesse mantido seus 80. Então é de extrema importância a administração da velocidade média também. Isso quem vai fazer? O motorista, né, a perspicácia, a experiência, a previsão, previsibilidade topográfica, previsibilidade de trânsito, tá? Agora consumo zero. Não entrou em Eco ainda. Entrou em Eco agora um pouquinho, mas ele vai voltar a acelerar pra não perder o embalo nessa subida aqui, ó. Agora sim você dá um pouco mais de carga no pedal do acelerador. Aproveitar um pouco mais a potência do motor. E sempre, né, se antever aí as condições topográficas, né, pessoal? Aqui a subida um pouquinho mais persistente, ele trocou agora pra décima primeira. Mas lembrando, se a subida estivesse terminando, nós poderíamos ter utilizado aquela técnica de colocar no manual e vencer o resto do topo aqui na curva de torque aqui, né, no finalzinho do torque do motor, mano. Onde ele entrega seus 2.300 Nm de torque já em 950 rotações por minuto. Agora aqui, pessoal, a descida é um pouco mais pronunciada. Não convém você usar o Eco Roll numa condição dessa, obviamente. Até mesmo porque, né, uma descida dessa você vai estar segurando a composição. Então, pessoal, é isso aí. Vamos terminando essa primeira parte aqui. Um depoimento do nosso grande amigo, profissional carreteiro Wellington. O que você está achando do Meteor? Ó, eu tenho gostado bastante aí do... A forma da resposta que ele tem tido aí. Nas subidas de serra, na condução com o uso do freio motor. Tem respondido muito bem. Trocas de marcha muito rápidas. Você não sente tranco, você sente a suavidade da marcha. Responde muito bem quando precisa reduzir. Tem sido muito boa a resposta dele aí. Muito obrigado, Wellington. É muito bom a gente ouvir, né, a voz de quem está atrás do volante, né, pessoal. Uma coisa é você comentar baseado apenas em argumentações técnicas. Mas bonito é ver que tudo aquilo que está no folder, tudo aquilo que está no prospecto desse caminhão, realmente funciona na prática. E é isso aí, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal. Sigam a gente aqui, ó, nas redes sociais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu e o Wellington. Vamos seguir aqui com Deus nossa viagem. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.